Exemplo 3, meu filho! Eita, qual que eu derrubo é tudo aqui? Encontre a função horária da posição dado a velocidade. Então você tem aqui, ó, V igual a V0 mais AT e V é igual a menos A ômega seno de ômega T mais uma fase. São funções clássicas na física, tá? Isso aqui descreve a velocidade de um objeto num movimento com aceleração constante. Isso aqui descreve a velocidade de um objeto que tá oscilando num movimento harmônico simples, né? Escreve uma oscilação harmônica. Isso aqui é uma aplicação legal também. O que a gente viu, cara, que, por exemplo, vamos lá. Como é que você calcula velocidade média? Aí as aulas do ensino médio lá e tal, né? É deslocamento pelo tempo. Δx sobre Δt. Então isso aqui é um intervalo de tempo e isso aqui é um intervalo de posições, né? É um deslocamento. Como é que você calcularia a velocidade instantânea? Você lembra? É dx dt. Ah, tá. É um Δx infinitesimal e um Δt infinitesimal. A derivada da posição em relação ao tempo. Pode ser ou não? Ah, maneiro. Então, peraí. O que você viu? Se você tem a posição x, como que eu faço pra chegar em v? Em velocidade. Eu derivei d dt. Não é que, ó... Tinha a posição x. Como é que eu faço pra chegar no v? Aplico uma derivada temporal. Pronto. Cheguei no v. Beleza. Então, em tese, se eu desfizer a derivada e eu tiver a velocidade, eu chego na posição, né? O que significa desfazer a derivada? Tacar uma cobrinha ali, né? Fazer uma integração. Sacou? A gente fez uns exemplos como esse aqui, de derivadas, né? Lá, quando a gente tá fazendo derivada, exemplos de cinemática, né? Que é uma aplicação na física. A ideia é que agora é fazer a mesma coisa. Só que a gente vai fazer o inverso, então, da derivada. Se eu tiver uma velocidade, eu preciso integrar pra achar uma posição. Então, se eu tenho o x, basta eu aplicar uma derivada temporal que eu chego em quem? Em v. O nosso problema é o quê? Você tem o v e quer chegar em quem? No x funcionário da posição. Então, tem que desfazer a derivada, integrar. Sacou a ideia? Beleza. E dá até pra você enxergar isso aqui de um jeito intuitivo. Talvez valha a pena deixar isso aqui, ó. Vamos lá. Qual que é o lance? O v, ele é dx dt. Tratando esse dx dt como se fosse uma fração, né? Você vai ter, então, que o dx, ele é v dt. E se eu sapecar uma integral dos dois lados aqui, ó, eu acho que é o x. Então, eu vou integrar de t igual a zero até um certo t. O certo eu vou chamar de dt', né? Mas, enfim. Não vou meter esses detalhes, não. E aqui eu vou integrar de um x de zero, é o x em t igual a zero, até o x de t. Então, limites de integração compatíveis ali. Como é que fica esse negócio? Então, a integral de dx é simplesmente x avaliado em x de zero até o x de t. Então, vai dar x de t menos x de zero, né? Então, aqui, ó. x de t menos, chama assim, ó, x zero, né? A gente costuma usar essa anotação na física. Isso, então, é a integral de v dt de zero a t. Ah, tá. Então, se eu souber fazer essa integral de v dt, eu tenho quem quer o x de t. Eu tenho qual que é a função da posição, que é o que a gente quer. Beleza? Então, vamos fazer para esses dois casos ali, ó. Então, aqui, ó. Se o v de t for v zero mais a t, aí é pau na máquina, meu filho. É simplesmente aplicar esse negócio aqui. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Para esse negócio ocupar muito espaço. Então, ó. O que seria o seu x de t? Seria o quê? Jogando esse cara para o lado de lá, né? Seria x zero mais a integral de zero a t de v zero mais a t dt. Então, vai dar o quê aqui, ó? x zero mais a integral de v zero. Cara, v zero é uma constante, tá? É uma velocidade inicial. Então, ele pode sair para fora da integral. Você vai ter a integral de dt de zero a t mais a aceleração aqui também é uma constante. mesmo esse movimento, igual eu tinha comentado aqui, é um movimento com aceleração constante. Beleza? Então, você vai ter aqui uma integral. Então, o a pode sair fora. Você vai ter uma integral de t dt de zero a t. Sem entender o que eu fiz aqui, cara, eu usei duas propriedades ali. Não sei se você sacou, né? Perda a propriedade. A integral da soma é as somas integrais. Então, eu estou integrando v zero dt. Distribui esse dt aqui. Ah, tá. A integral de v zero dt. Segunda propriedade que eu usei. Arranquei a constante para fora da integral. V zero saiu para fora. Ah, tá. E aí, a próxima integral nossa seria at vezes o dt. Integral de at dt. O a saiu para fora. Ficou a integral de t dt. Pode ser? Ah, beleza. E as integrais aqui são absolutamente triviais. Beleza? Não tem muito segredo, não. Então, você vai ter que o x de t é igual a x zero mais v zero t, né? Porque a integral de dt é simplesmente t. De t até zero ali. Beleza. mais a que multiplica. A integral de t é o quê? T2 sobre 2. A integral de x elevado a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. De t até zero. Quando eu avalio esse negócio em t é t2 sobre 2. E quando eu avalio em zero é zero. Então, pronto. Demonstrei um negócio aqui, cara, que você sabia desde o seu ensino médio. Ou deveria saber. Provavelmente não sabia, né? Mas, enfim. Tá aqui, bicho. O que é isso aqui? A função horária do movimento uniformemente variável. S é igual a s zero mais v zero t mais meio de at2. Naturalmente, se você derivar isso, você chega na velocidade. Derivado de uma constante, zero. Derivado de v zero t, v zero. Derivado de at2 sobre 2, o 2 cai aqui, matando o denominador, diminui uma unidade, v zero mais at. Se você aplicar uma derivada na posição, você volta para a velocidade. Beleza? Então, aplicaçãozinha clássica de cálculo integral na cinemática, inclusive, já apareceu algumas vezes no IME. Acho que uma vez no IME, se eu não me engano. Mas algumas vezes no IME já foi necessário. Então, fazer esse tipo de integração. De dar uma aceleração, você tinha que integrar para achar uma velocidade, você tinha que integrar a velocidade para achar uma posição, igual a gente fez. É óbvio que ele não vai te dar para você integrar esse negócio aqui que o negócio já conhece. Vão ser coisas mais complicadas. eu estou usando um caso que você conhece só para ilustrar, para chegar a uma função que você já conhece, que está familiarizado, sem entender a dinâmica. Beleza? Você está sabendo que a gente vai fazer a oferta mais maluca da história do Universo Narrado? A Black Infinita, onde você vai comprar uma vez, nunca mais o website renovar, vai ter acesso para sempre a todos os cursos do Universo Narrado. Bizarro, né? A gente nunca fez isso. Vamos fazer uma vez e vão ser vagas limitadas. Então, se inscreve no link que está aí embaixo para você não ficar de fora. Beleza? Mesma coisa aqui, então. se eu quiser aplicar nesse cara, bicho, mesma coisa, é só girar a máquina mesmo aqui, você já tem qualquer equaçãozinha. Então, pronto. É isso aqui. Integral de V dt. Beleza? Quem que é o seu V ali agora? Vamos lá. O V é menos A ômega. Vou botar o menos aqui. A ômega seno de ômega t mais uma fase. Ômega t mais uma fase. Não é isso? Pronto. Dt. Fechou? É isso. Beleza. Como é que fica esse negócio aqui, então? Cara, vai dar... Eu posso arrancar para fora aqui, esse A ômega. Então, eu vou ter que isso aqui vai ser x0. Aliás, vou colocar aqui, o x de t menos... É, vou deixar assim mesmo. Menos A ômega vezes a integral do seno de ômega t mais uma fase dt de 0 a t. Beleza? Quanto que dá, bicho, essa integral aí? Beleza? Desse seno de ômega t mais uma fase. Não é muito difícil, não. Vê se você concorda comigo. Então, vai ter um menos A ômega vezes a integral. A integral do seno vai ser... Aqui, ó. Eu acho que vai ser esse aqui, ó. Vai ter um menos sobre ômega. Vê se você concorda. Quando derivar um cosseno, vai dar menos seno. Então, com esse menos aqui, matou, vou ter o seno ali. Beleza. Só que eu vou ter que derivar esse argumento, regra da cadeia. Derivar de uma constante é zero, derivar de ômega t é ômega. E aí, esse ômega mata lá de baixo. Então, derivando esse bicho aqui, eu caio naquele cara, então, pronto. A integral daquele cara é o próprio bicho. Beleza? Então, vamos colocar ele aqui. Ah, tá. Então, esse menos com aquele menos ali vai morrer, né? Então, eu tenho menos A ômega com menos cosseno, então, morre. Então, vai ficar só aqui, ó. Cosseno de ômega t mais uma fase sobre ômega. Beleza? Tá. E aí, bicho? Um ômega que morre e aí, você vai ter isso aqui, ó. X de t. Ah, não. Tem só um detalhe, né? Pera aí. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte. Esse cara, ele está avaliado de zero a t, né? Lembra disso? De zero a t. Ah, tá. Beleza. E, diferente do exemplo anterior, o exemplo anterior, a integral deu v zero t, t quadrado. Quando eu avalio isso aqui em zero, se o t é zero, esse negócio zera. Se o t é zero, esse negócio aqui também zera. Então, a gente não vai preocupar muito com o limite inferior porque zerava lá. Era como se nem existisse aquele termo, né? Beleza. Aqui não. Porque quando você avalia isso aqui em t igual a zero, zero esse cara, vai sobrar um cosseno de Φ zero. E cosseno de Φ zero é alguma coisa. Pode ser zero, mas sei lá qual é o valor dessa fase. Então, enfim, esse cara não desaparece. Então, vou cancelar esse ômega aqui. Isso aqui vai dar o quê? A cosseno de ômega t mais uma fase, que é quando esse t vale t. Quando esse t linha, né? Vale t. É bom mudar esses nomes aqui de variáveis, mas você entendeu, né? Eu vou avaliar essa função em t igual a t. É simplesmente o cara que você tem. Menos a função avaliada em t igual a zero, que vai dar o quê? Cosseno de Φ zero. Cosseno de Φ zero. Pode ser? Então, cara, chegamos aqui na nossa expressão. Vou copiar esse bichão aqui, tá aqui, ó. Beleza ou não? É isso aqui, bicho. x de t menos x zero é esse cara. Que seria, então, a função da posição de um mhs. Talvez ela esteja um pouco estranha para você, tá? Você vai falar, esse negócio é estranho, não é bem o que eu estou acostumado. Na verdade, lembra que essa fase inicial aqui, ela tem a ver com a posição inicial do cara. E eu posso escolher essa fase? De modo geral, a gente tenta escolher isso, né? Para ficar mais simples a equação. Você tenta escolher esse phi zero tal que o x zero seja igual a a cosseno de phi zero. Sacou? E esses dois termos cancelam. Perceba que isso aqui são constantes. x zero é a sua posição inicial. Ah, tá. a seria tipo amplitude, também algo fixo, e phi zero também é um número fixo. Então, isso aqui é uma constante. E isso é uma outra constante, que é a sua posição inicial. Se você escolhe essa fase inicial, phi zero, de modo que isso corte com isso, você cancela esse termo e aí você chega no que talvez seja a equação mais familiar para vocês, que é essa aqui, x de t é a cosseno de omega t vai ser zero. Ah, tá. Que seria, então, a equação da posição de uma partícula em mhs. Pode ser ou não? Então, é importante saber disso, né? Essa equação, desse jeito, só vale para essa partícula em mhs quando você seta essa fase inicial para zerar o x zero do cara. Beleza ou não? Pegou a ideia? Então, quando você faz uma escolha adequada de modo a colocar a posição inicial do cara como zero a partir de fazer uma escolha adequada desse zero. Pode ser ou não? Belezinha? Então, tá, hein? Exemplo clássico, clássico, clássico de aplicação do cálculo integral que é, meu irmão, se a gente poderia fazer até algo mais completo aqui, né? Se eu derivo a posição e chego na velocidade copiar esse cara aqui, vou deixar o diagrama completo da cinemática aqui. Quando eu derivo a velocidade eu chego em quem? Na aceleração. Não é esse que é o lance? Velocidade era a variação da posição no tempo aceleração era a variação da velocidade no tempo. Beleza. Então, se você tiver uma aceleração integra, tem uma velocidade tem uma velocidade que é o que a gente fez aqui integra, tem uma posição. Beleza? Então, a gente fez esses exemplos cinemáticos lá de derivadas, né? Quando a gente do derivadas então fica aqui também a parte das integrais. Suave?